A notícia foi bem recebida por quem acaba de desembarcar pela primeira vez em São Luís. Um ponto positivo aqui para vocês da cidade. A portaria foi divulgada no Diário Oficial da União. A liberação das pistas, cada uma com aproximadamente 1.200 metros de extensão, só foi possível após a vinda de uma comissão da ANAC, em setembro do ano passado, que chegou à conclusão de que havia condições favoráveis para aprovar a medida. Até então, o turista que vem ao Maranhão e tem a curiosidade de conhecer a cidade de Barreirinhas precisa desembarcar aqui no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, na capital maranhense. Daqui até lá, se for de carro, a viagem dura em média de três a quatro horas. Distância aqui reduzirá drasticamente, com a possibilidade real de aeronaves pousando e decolando em Barreirinhas. Cresce Barreirinhas, cresce o turismo de São Luís, e, consequentemente, o turismo do Maranhão que tanto precisa. Em entrevista nesta segunda-feira, no Bom Dia Maranhão, o ministro do Turismo, Gastão Vieira, destacou a necessidade de mais investimentos no setor em São Luís. O centro histórico, a Avenida Litoriano, estão praticamente abandonados. Essa onda de violência toda que existe em São Luís, já fez interdição de praias. Tudo isso criou um conjunto de fatores negativos para São Luís. Uma coisa não está agregada à outra. Eu acho que São Luís tem de fazer um esforço, a Prefeitura de São Luís tem de fazer um esforço, o governo do Estado, atrair turistas, fazer campanha, melhorar o centro histórico, melhorar a Avenida Litorânea, melhorar os preços. Enfim, há um dever de casa a ser feito, que precisa ser feito. Terça-feira marcada com breves aberturas de sol e pancadas de chuva ao longo do dia, no centro-norte do Maranhão. Nas demais áreas, a chuva é passageira e o sol predomina. Em Bacabal e Colinas, mínima de 21 graus. Em Imperatriz e Balsas, as temperaturas caem e a mínima é de 18 graus. Em São Luís, os termômetros variam entre 23 e 31 graus.